Não voltarás a Moçambique, já reservei um lugar para aqui no cemitério municipal. Eu chego à conclusão que o teu cu é mais importante que a tua cabeça. O meu currículo é quando eu canário que me ponho. Então não tente se comparar a esse meu poder lírico, que a esta altura se confunde com o eterno. Enquanto tu já foste grande, mas a esta altura, mais pequeno, é tipo pênis do universo. Então não tente se comparar a essa altura.